Pegando Juntos Vai te dar No fundo dos meus olhos Pra dentro da memória Te levei Amor, você me tentou Oh, carai Eu te amei Como jamais Oh, oh, oh Quem vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Oh, carai Oh, carai Oh, carai Oh, carai Quer ouvir você? Eu cheguei a deixar O quê? Te desvanecer Foi assim que entreguei meu coração Devagar Devagar Eu tentei Oh, carai Oh, carai Eu te amei Oh, carai Oh, carai É o que eu venho Oh, calma Oh, 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 oh Oh, 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 oh Viva juntos Eu quero você Oh Oh, 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 oh No fundo dos céus Meus olhos Pra dentro da memória Te levei Amor, você me tentou Oh, Carla Eu te amei Sim Como jamais Como alguém Vai te amar Antes que o som Pudesse acordar Eu te amei Oh, calma Eu te amei Oh, calma Eu te amei Oh, calma Oh, calma É o escorreiro rock Uh, oh, calma Oh, calma Hora Oh, calma Eu te amo Eu te amei